Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Hoje o nosso vídeo é sobre a Kita. Confira comigo logo depois da vinheta. Antes de começar, só um recado rápido. Best Friend Box, uma caixa surpresa para o seu cachorro receber todos os meses diversos itens para ele brincar e se divertir. Assina Best Friend Box que você tem desconto aqui pelo fotógrafo de cães. Vai lá no site, o link está aí na descrição, é o primeiro link aí. Akita Inu, ou simplesmente Akita japonês. Essa é uma raça de grande porte e tem sua origem no Japão há mais ou menos 3 mil anos. Inicialmente eles eram usados como cães de briga e depois passaram também a ser muito utilizados como cães de guarda. Originalmente eles eram conhecidos como Odate, mas devido às brigas de cães foram frequentemente levados à província de Akita. Assim acabou adquirindo esse nome. Com esse afastamento eles acabaram ficando um pouco mais longe da mestiçagem, a cruz entre cães e isso fez com que a raça ficasse mais pura. Na primeira metade do século XX, mais ou menos ali por 1930, o Akita foi cruzado com o pastor alemão, gerando assim o que a gente conhece como Akita americano. Inicialmente as duas raças eram tidas apenas como uma, eram somente chamadas de Akita. O Akita atrai fãs do mundo inteiro, seja por sua aparência de ursinho, ele tem uma leve semelhança com os ursos, ou pela sua postura imponente. O Akita existe hoje em três cores, o branco, o vermelho e o tigrado. E podemos dizer que a estimativa de vida do Akita pode variar entre 10 e 12 anos, um pouco menos que a do Golden Retriever. O Akita, como ele é um cão mais sério, mais introspectivo, ele é mais focado no seu dono, ele é um cão de guarda, fica ali mais na dele, ele é tido como um cão menos brincalhão. Mas isso não é uma verdade. Se você brincar com ele, ele vai querer brincar com você, ele é muito inteligente. Mas você não deve esperar de um Akita um nível de brincadeira e um tipo de brincadeira, como um labrador, por exemplo. Ele vai brincar menos, mas ele é muito fiel ao dono. A sua imagem de bom cão de guarda vem por alguns fatores. Ele é muito fiel, ele é um cão corajoso e ele é um cão independente. Com isso, ele acaba se devotando bastante à família que o cria. Akita não é uma raça para todo mundo, nem todos podem ter ou querem ter um Akita. Mas as famílias que decidem ter ou as pessoas que decidem ter, fazem ótimas escolhas por ser um cão muito fiel, disciplinado e também amoroso. Assim como outros cães de grande porte, o Akita necessita de exercício. Você tem que fazer longas caminhadas, ter algum local que ele possa correr com segurança, brincar bastante, gastar energia. Além disso, como ele é muito inteligente, você deve fazer exercícios mentais com ele. Esconder alguma coisa, mandar ele sentar. Treiná-lo para que a mente dele também fique ativa e gaste energia, cansando assim o seu Akita. Se você fizer isso, tiver uma rotina de exercício legal com ele, de manhã, de tarde ou de noite, você pode criar o Akita mesmo em espaços reduzidos, em uma casa pequena ou até mesmo em um apartamento. Ele vai se adaptar bem, depende só de você manter a rotina com ele. O pelo do Akita pode ser um problema para quem não gosta tanto de pelo. Ele solta muito pelo. Ele é um cão de pelo e subpelo. E o subpelo dele é bem levinho, então fica voando por aí. Mas se você escovar uma vez por semana, isso facilita bastante e você evita que esse pelo morto ande pela casa. Os Akitas gostam de se manter limpos. E por sinal, eles se limpam muito sozinhos. Recomenda-se dar banho no Akita uma vez por mês. Mas aí vai um pouco de você, o que você sente, como é que você trata ele em casa. Mas não precisa mais que dois banhos por mês, não. O Akita pode ter alguns problemas de saúde, como displasia, atrofiamento da retina, pode ter também displasia de cotovelo ou torção gástrica. Ficar atento a esses problemas pode facilitar a sua vida. Leve ao veterinário, converse com ele, faça exames periódicos. Busque um Akita de um canil que faça esses exames nos pais, que assim você diminui a chance de ter esses problemas. O Akita é um excelente cão para pessoas que têm menos tempo de ficar em casa, que gostariam de ter um cachorro, mas não podem passar o dia inteiro com ele. E ele se adapta bem por ser independente. É um cão amoroso, é um cão de temperamento forte, mas muito fiel. O que eu digo forte? Ele vai escolher um líder. E ele vai proteger esse líder. Não é um cão que possa conviver com outros cães em casa, se forem do mesmo sexo. Por exemplo, se você tem um Akita macho, e tiver um outro cachorro macho, pode dar um problema. Se você tiver um Akita macho, tenha uma outra fêmea. Ou se você tiver um casal de Akitas, dificilmente você vai se adaptar com mais um cachorro, porque eles podem brigar. Isso eu conversei com uma criadora de Akita, inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre isso, o link vai estar na descrição, e lá ela me explica esses problemas. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o Akita, dá um pulinho nesse vídeo, confere lá e deixa seu like. Espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouquinho mais sobre essa raça, que é tão fascinante. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, e não se esqueça de assinar o canal para você receber vídeos todas as semanas. Eu tenho colocado pelo menos 3 vídeos por semana. Muitas vezes o YouTube não entrega esse vídeo para todo mundo. É legal você clicar no sininho que fica aí logo ao lado do botão de inscrever-se, que assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que tiver um vídeo novo aqui. Participe também do nosso grupo lá no Facebook, eu sempre posto os vídeos lá, tiro dúvidas, converso com as pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.